Agradeço meu próprio nome, em nome do ministro Luiz Roberto, por todos os discursos proferidos nesta solenidade, discursos estes que integrarão a história e os anais desta Corte Suprema. Igreja Supremo Tribunal Federal, eminentes ministros de hoje, de ontem e de sempre desta Suprema Corte, Senhor Presidente do Senado, Senador e do Congresso Nacional, Senador Rodrigo Pacheco, Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal, Arthur Lira, Senhor José Sarney, ex-presidente da República, que nos honra com a sua presença, Senhor Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, Senhor Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. José Alberto Simonetti, demais autoridades presentes, meus filhos Demetrio e Mariana, meu irmão José Roberto, minha cunhada Suzana, servidores do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, profissionais da imprensa, senhoras e senhores. Sejam as minhas primeiras palavras a de reverência incondicional à autoridade suprema da Constituição e das leis da república. de crença inabalável na superioridade ética e política do Estado Democrático de Direito, de prevalência do princípio republicano e suas naturais derivações, com destaque a essencial igualdade entre as pessoas. políticas de estrita observância da laicidade do Estado brasileiro, com a neutralidade confeccional das instituições e a garantia de pleno exercício da liberdade religiosa. de respeito ao dogma fundamental da separação de poderes, de rejeição aos discursos de ódio e repúdio a práticas de intolerância, enquanto expressões constitucionalmente incompatíveis com a liberdade de manifestação do pensamento. e de certeza de que sem um poder judiciário independente e forte, sem juízes independentes e sem imprensa livre, não há democracia. essa a minha essa a minha profissão de fé como juíza deste Supremo Tribunal Federal. senhoras e senhores, quis os destino que eu, magistrada de carreira, há 46 anos no exercício da jurisdição, esteja a assumir a chefia do poder judiciário brasileiro, neste 12 de setembro de 2022, ano e mês de celebração do bicentenário da independência do Brasil, de tanta relevância em sua simbologia para nós brasileiras e brasileiros e coincidente com o início da primavera em nosso hemisfério, que sempre se faz acompanhar por pensamentos de renovação e de esperança. ao evocar a florescência desta estação, penso com idêntica leveza que não havia outro mês do ano mais adequado para guardar a lembrança dos fatos que desaguaram no 7 de setembro de 1822, uma vez que a declaração da independência marca figurativamente o início da nossa primavera política. Ainda que independência formal não signifique necessariamente independência substantiva, é inegável que a independência em si mesmo considerada representa a ideia poderosa que se opõe a qualquer forma de dominação, repelhe grilhões, reverbera autonomia e sobretudo traduz liberdade. E liberdade a imaginação humana já pintou de azul, talvez a mágica inspiração do céu e do mar, liberdade é palavra força impregnada de esperança. No verso inexedível de Cecília Meirelles, ministra Carmen Lúcia, é a palavra que o sonho humano alimenta. E o sonho alimentado, sabemos todos, é justamente o que nos impulsiona a caminhar, mantendo vivo o caminho. caminho, caminho cujo trilhar passo a passo importa mais do que o próprio porto de destino. é a mensagem de Cavafes, imemorável poema em que o poeta grego aconselha seja longa e sem pressa a viagem rumo a Ítaca, repleta de aventuras e de saber. e assegura ao viajante que ele não correrá o risco de encontrar o feroz Poseidon, os ciclopes ou outros monstros, desde que mantenha o pensamento elevado e não os carregue os monstros em sua alma. Senhoras e senhores, já se faz longo caminho que estou a percorrer na magistratura, sempre com coração sereno. Este longo percurso já foi lembrado nos discursos generosos que a mim foram dirigidos e aqui mais uma vez agradeço sensibilizada. Volto a referir minha minha trajetória contudo, não para cansá-los, mas para homenagear todos os juízos e tribunais em que trabalhei, os colegas, servidores, membros do Ministério Público e advogados com quem neles convivi. e tanto aprendi. Muitos amigos de uma vida inteira, alguns hoje aqui presentes, na absoluta impossibilidade de nominar a todos. exerci os primeiros 35 anos da judicatura na minha querida Justiça do Trabalho, em que ingressei por concurso público de provas e títulos em 1976, como juíza substituta. E nessa condição, jurisdicionei no interior do meu estado, o Rio Grande do Sul e na capital, Porto Alegre e na sequência, como juíza presidente de junta de conciliação e julgamento, hoje titular de Vara, em Ijuí, Santa Maria da Boca do Monte, Vacaria, Lajeado, Canoas e quarta junta de conciliação e julgamento de Porto Alegre. Nos 15 anos que se seguiram, fui juíza do Tribunal Regional do Trabalho Gaúcho, que vinha presidir após um bienio de atuação como corregedora regional. E por fim, e por quase 6 anos, tive a alegria de integrar, como ministra, o Tribunal Superior do Trabalho, que é o Tribunal da Justiça Social. E nos quase 11 anos que se seguiram até esta data, para minha suprema honra, neste Supremo Tribunal Federal, com passagem em paralelo pelo Tribunal Superior Eleitoral, o nosso Tribunal da Democracia, que neste ano de 2022, sob o comando firme do ministro Alexandre de Moraes e com... E em estrada competentemente pavimentada pelo ministro Edson Fachin, mais uma vez garantirá a regularidade do processo eleitoral, a certeza e a legitimidade dos resultados das urnas e, em fiel observância aos postulados de nossa Constituição, oprimado da vontade soberana do povo, que é a fonte real de todo o poder no âmbito das sociedades estruturadas em bases democráticas. Nesse olhar em retrospectiva que hoje lanço, focado na celebração da independência política do Brasil, de particular significação histórica, relembro, no âmbito do poder judiciário, o regozijo registrado por este Supremo Tribunal, pelo centenário da data, em 13 de setembro de 1922, sob a presidência do ministro Hermínio do Espírito Santo, e a celebração, 50 anos depois, em 5 de setembro de 1972, do Sesc Centenário da Independência, em sessão solene nesta casa, com a presença dos representantes dos demais poderes da República, dos tribunais superiores e de todo o sistema de justiça. Recolho da manifestação, na oportunidade, do então presidente do Supremo Tribunal Federal, o saudoso ministro Aliomar Baileiro, pela sua adequação e atualidade, o seguinte fragmento. Aspas. Comemoramos não apenas uma data simbólica e grata a todos os brasileiros e amigos do Brasil, comemoramos a cadeia histórica de acontecimentos, obra contínua e tenaz do povo humilde, tendo por herói máximo o brasileiro anônimo, que pelejou em muitos combates, resistiu às endemias, as feras, ao deserto, às distâncias, à pobreza e desamparo, para construir silenciosamente a maior civilização até hoje realizada nos trópicos. Fazendo coro ao ministro Aliomar Baileiro, na comemoração desses 200 anos de independência, também eu, neste Brasil multicultural de tantos Brasis, que tem em sua diversidade étnica uma de suas grandes riquezas, presto homenagem ao povo brasileiro que não desiste da luta pela sua real independência e busca construí-la a cada dia com garra e tenacidade, a despeito das dificuldades, da violência, da falta de segurança, da fome em patamar assustador, dos milhares de sem teto em nossas ruas, da degradação ambiental e da pandemia ainda não totalmente debelada, que tantas vidas seifou. e aqui minha solidariedade sempre a todos os que nela perderam amigos e parentes. Meu desejo... Meu desejo e esperança é que nas próximas comemorações tenhamos avançado na conquista do que a nossa Constituição aponta em seu artigo 3º como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E nesse falar de independência e liberdade, como gaúcha que tem orgulho de seu rincão natal, aqui representado por tantas autoridades e amigos, a quem agradeço pelo comparecimento, não posso deixar de lembrar também eu, procurador-geral doutor Augusto Aras, não posso deixar de lembrar o hino do Rio Grande do Sul, que em uma de suas estrofes adverte, mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo, povo que não tem virtude acaba por ser escravo. E virtude, entenda-se, digo eu, como disposição firme e constante para a prática do bem, com excelência de conduta, informada pelos valores justiça, prudência, fortaleza e esperança, e em conformidade com o lema liberdade, igualdade e humanidade, também inscrito na bandeira do Rio Grande do Sul. Sabemos que a evolução da humanidade se dá em devir permanente, em processo dialético, em atualização necessária, frente ao que a história apresenta. A independência real pressupõe desenvolvimento econômico, trabalho digno, fortalecimento das instituições, inclusão social, valorização da ciência, educação e também cultura. Não esqueçamos a arte, que sempre necessária é luz que dissipa as trevas, é paixão, emoção, beleza e sobretudo é liberdade. Senhoras e senhores, o Estado Democrático de Direito, cerne da República, com suas ideias nucleares de liberdade e responsabilidade, nunca é uma obra completa. É ponto de partida na observação arbuta de canotilho, assim como a democracia conquista diária e permanente, que se aperfeiçoa por meio da evolução do Estado Democrático de Direito. A cada dia desafiado e a exigir reflexão diante das constantes transformações sofridas pela sociedade, fruto em especial da evolução tecnológica em velocidades sem precedentes, a repercutir até em nossas percepções de tempo e espaço. A democracia, já tive oportunidade de dizer no ano passado neste plenário, quando dá passagem do Dia Internacional da Democracia, quase coincidente com este evento, celebrado que é em 15 de setembro. A democracia pressupõe diálogo constante, tolerância, compreensão das diferenças e cotejo pacífico de ideias distintas e até mesmo antagônicas. Em uma democracia, maiorias e minorias como protagonistas relevantes do processo decisório, hão de conviver sob a égide dos mecanismos constitucionais destinados nas arenas políticas e sociais, a promoção de amplo debate com vista à formação de consensos, mantido sempre, no mínimo, o respeito às diferenças e às regras do jogo. Além de assegurado a todos os cidadãos, sem qualquer exclusão, um núcleo essencial de direitos e garantias que não podem ser transgredidos nem ignorados. Senhoras e senhores, em 2011, ano em que cheguei a esta Suprema Corte, coube ao ministro Celso de Mello, o então decano, nosso sempre decano e paradigma emblemático, definir a missão do tribunal por delegação do eminente ministro César Peluso, a época presidente. Assim ficou enunciada a missão desta Suprema Corte, aspas. Incumbe ao Supremo Tribunal Federal, no desempenho de suas altas funções institucionais e como garantidor da intangibilidade da ordem constitucional, o grave compromisso que lhe foi soberanamente delegado pela Assembleia Nacional Constituinte de velar pela integridade dos direitos fundamentais, de repelir condutas governamentais, de repelir condutas governamentais abusivas, de conferir prevalência a essencial dignidade da pessoa humana, de fazer cumprir os pactos internacionais que protegem os grupos vulneráveis expostos a injustas perseguições e a práticas discriminatórias, de neutralizar qualquer ensaio de opressão estatal e de nulificar os excessos do poder e os comportamentos desviantes de seus agentes e autoridades que tanto deformam o significado democrático da própria lei fundamental da república, fecho aspas. Dessa diretriz, retiro o norte da minha gestão, a proteção da jurisdição constitucional e da integridade do regime democrático, ou mais simplesmente, a defesa da constituição e do Estado Democrático de Direito. Dessa diretriz, retiro o norte da minha gestão, como disse, a proteção da jurisdição constitucional e da integridade do regime democrático, ou mais simplesmente, a defesa da constituição e do Estado Democrático de Direito. Vivemos tempos particularmente difíceis da vida institucional do país. Tempos verdadeiramente perturbadores, de maniqueísmos indesejáveis. O Supremo Tribunal Federal não pode desconhecer esta realidade, até porque tem sido alvo de ataques injustos e reiterados, inclusive sob a pecha de um mal compreendido ativismo judicial, por parte de quem, a mais das vezes, desconhece o texto constitucional e ignora as atribuições cometidas a esta Suprema Corte pela Constituição. Constituição que nós, juízes e juízas, juramos obedecer. O poder judiciário não age de ofício e o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, não porque se arrogue esse papel, e sim por expresso comando do artigo 102 da Lei Fundamental. Cabe-lhe filtrar os atos estatais e os comportamentos governamentais sobre as lentes da Constituição, o que é feito na estrita conformidade dos instrumentos processuais nela previstos. O desrespeito à Constituição, é sabido, tanto pode ser dar por ação estatal como por inércia governamental ou mesmo insuficiência de medidas efetivadoras dos direitos fundamentais que o texto constitucional assegura e dos princípios e garantias que proclama, cabendo a esta Casa, no exercício da jurisdição constitucional, garantir a supremacia da Constituição, fundamento de validade do nosso ordenamento jurídico. Com esse enfoque e finalidade, em absoluto pode-se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes. E ainda um dado que não pode ser esquecido, em matéria de interpretação constitucional, o Supremo Tribunal Federal detém o monopólio da última palavra. Por óbvio, em regime democrático como o nosso, em uma sociedade, lembrando Peter Averley, plural e aberta dos intérpretes da Constituição, todos podem debater e defender a interpretação do texto constitucional que lhes pareça mais correta, merecendo repulsa apenas as distorções de sentido, a deformação maliciosa dos conceitos, a exemplo da nova língua de George Well em seu ensaio de 1984. Há um instante, todavia, em que se impõe a palavra final, o encerramento da controvérsia, considerados os objetivos princípios do direito de pacificação social e segurança jurídica. E a instituição incumbida da última palavra é, sem dúvida, este Supremo Tribunal Federal, como há mais de um século, doutor Beto Simonetti, defendeu o Rui Barbosa, em célebre debate parlamentar com o senador Pinheiro Machado, o senador do meu Estado, em 29 de dezembro de 1914, no Senado da República, presidente Pacheco, a propósito de decisão dessa Suprema Corte que reputara inconstitucionais atos do Marechal Ernest da Fonseca, com o lapidar voto de Pedro Lessa. Vale recordar que Rui Barbosa, o patrono dos advogados brasileiros, foi decisivo como senador constituinte de 1890 e 1891, para que se atribuísse ao Supremo Tribunal Federal a incumbência que persiste ainda hoje, sob a égide da Constituição de 1988, reitero, de guardar a Constituição. disse Rui Barbosa, aspas, o Supremo Tribunal Federal é esta instituição criada sobretudo para servir de dique, de barreira e de freio às maiorias parlamentares, para conter as expansões do espírito do partido, é essa força que diz, até aqui permite a Constituição que vás, daqui não permite a Constituição que passes. Eis para o que se criou o Supremo Tribunal Federal, que não tem empregos para dar, nem tem tesouros para comprar dedicações, não tem soldados para invadir estados, não tem meios de firmar a sua autoridade, senão no acerto de suas sentenças. Discursou em 1915. E já no debate, em 1914, Rui Barbosa observava, o Supremo Tribunal Federal, não sendo infalível, pode errar, mas alguém deve ficar o direito de errar por último, de decidir por último, de dizer alguma coisa que seja considerada como erro ou como verdade, ou como verdade. Isso é humano. Fecho aspas. E de descumprimento de ordens judiciais, sequer se cogite em um Estado democrático de direito. Gostaria que, senhoras e senhores, gostaria que todos vissem nesta solenidade, mais do que uma cerimônia de posse da nova administração do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, em que se reafirma a autonomia e a independência do poder judiciário, na simbologia ainda de que as instituições sobreparam os indivíduos que transitoriamente as compõem. Gostaria que todos vissem nesta solenidade uma celebração da democracia e a reverência ao primado das liberdades. A defesa da ordem democrática não pode ser meramente retórica. O princípio democrático reside na observância incondicional da supremacia da ordem jurídica e no respeito às minorias, em especial às estigmatizadas pela situação de vulnerabilidade. As reformas políticas, quando necessárias, hão de ser implementadas com o superior propósito de aperfeiçoamento das instituições, jamais para inibir o dissenso e excluir forças políticas com ideologia diversa. A democracia, não nos esqueçamos, repele a noção autoritária do pensamento único. Ao poder judiciário compete por imposição institucional a garantia da rigidez do jogo democrático por meio da proteção de todos os seus partícipes, a partir do reconhecimento da eficácia das salvaguardas constitucionais que englobam para efeito de sua proteção os direitos humanos e fundamentais contra quaisquer formas de opressão, intolerância, exclusão e discriminação. A necessidade de conferir garantia a estabilidade desses direitos essenciais é uma das funções mais relevantes e irrenunciáveis do poder judiciário em país regido por uma constituição democrática como a nossa e se traduz no exercício da jurisdição das liberdades na esteira, dentre outros tratados internacionais, da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948. A luta pela efetivação e prevalência dos direitos humanos, assim como a defesa da democracia e do Estado democrático e de direito, não devem, porém, ter como palco apenas os tribunais. Esse esforço há de ser compartilhado pela sociedade civil, como de resto está sendo, de modo a viabilizar e garantir avanços civilizatórios, sem quaisquer retrocessos. Acredito, contudo, e é preciso que eu o diga mais uma vez, a despeito dos tempos turbulentos, de desafios e de sossego que vivemos, ministra Carmen, acredito na essência do que nos substancia, brasileiras e brasileiros como povo, na busca do bem maior que nos une, além de quaisquer diferenças. Apego-me às marcas dos passos que nos trouxeram até aqui, até onde a vista e a memória alcançam, e a unidade nacional sedimentada e olho para o futuro com a ressignificação do passado. O Supremo Tribunal Federal, estejam certos, permanecerá vigilante na defesa incondicional da supremacia da Constituição e da integridade da ordem democrática. Agora, deixemos falar a democracia, a democracia consagrada em nossa Constituição, cuja guarda, repito a exaustão, compete a esta Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, em permanente vigília na guarda da Constituição e na defesa da democracia. É tempo de encerrar. Agradeço sensibilizada e homenageio todos os ministros da Casa, de ontem, de hoje e de sempre. Os queridos ministros Gilmar Mendes, nosso decano, ministro Ricardo Lewandowski, ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Fulks, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro Luiz Marques e o ministro André Mendonça. Sei que contarei incondicionalmente com o apoio de todos na unidade que fortalece a instituição. Homenageio os ministros de sempre, os ministros de ontem e o faço nas pessoas do querido ministro Celso de Mello, meu paradigma inexedível no exercício da jurisdição constitucional e da querida ministra Ellen Grace, primeira mulher a integrar e a presidir esta corte. A quem sucedi na cadeira e que hoje me dá a alegria da sua presença. Uma homenagem muito especial e um afetuoso agradecimento ao querido ministro Luiz Fulks, que com tanto denodo e altivez defendeu esta corte em sua profícua, inovadora e brilhante gestão, plena de realizações aqui e no Conselho Nacional de Justiça em tempos tão difíceis de pandemia. Minha homenagem também ao querido ministro Luiz Roberto, que com a sua, que com sua competência e brilho em vulgares e sobretudo o que mais importa com sua fraterna amizade faz com que eu me sinta abençoada por mais uma vez termo na condição de vice-presidente a me garantir a melhor companhia. E a queridíssima ministra Carmen Lúcia, que me acolheu com a alma aberta e o coração amigo desde que aqui cheguei, como revelam as generosas palavras com que me saudou, pelas quais renovo o meu melhor agradecimento. A lembrança do querido ministro Teori Zavascki, que comigo integraria esta administração, também minha homenagem e minha saudade. Encerro com os olhos postos nos meus filhos amados, Demetrio e Mariana, estrelas guias que me sorrim da primeira fila. E em cujos olhos encontro minhas netas, Luísa, Luana e Ava, os tesouros que me proporcionaram. E me deparo ainda na primeira fila com os olhos do meu querido irmão José Roberto, que sabe que neles encontro os olhos da minha mãe, muito amada, Zilá Bastos Pires. Hoje conosco em amor e energia e enquanto vivermos na nossa memória e em nosso coração. Ela a quem acreditamos tudo o que somos. Muito obrigada a todos. Registro e agradeço a presença de suas excelências, os senhores, presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, na pessoa de quem cumprimento os membros do Poder Legislativo. Presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lima, senhores ministros do Supremo Tribunal Federal de hoje sempre, ministro Gilmar Mendes, ministro Ricardo Lewandowski, ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Fux, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça e os ministros de sempre, ministro Francisco Rezec, ministro Carlos Veloso, ministro Marco Aurélio, ministra Ellen Grace, ministro Ayres Brito. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, na pessoa de quem cumprimento os membros do Ministério Público. O ex-presidente da República Federativa do Brasil, doutor José Sarney, que reitero, mais uma vez, muito nos honrou com a sua presença. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, uma companhia preciosa, na pessoa de quem cumprimento os senhores ministros dos tribunais superiores. O presidente do Superior Tribunal Militar, ministro-general de Exército, Lúcio Mário de Barros Góes. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Emanuel Pereira. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, na pessoa de quem cumprimenta os conselheiros do CNJ. O ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Anderson Gustavo Torres, na pessoa de quem cumprimenta os senhores ministros de Estado. O advogado-geral da União, ministro Bruno Bianco, na pessoa de quem cumprimenta os membros da Advocacia-Geral da União. O vice-presidente, no exercício da presidência do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas. O defensor público-geral federal, doutor Daniel de Macedo Alves Pereira, na pessoa de quem cumprimento todos os defensores públicos. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor José Alberto Simonetti, na pessoa de quem cumprimento todos os advogados. O governador do Distrito Federal, doutor Ibanez Rocha, na pessoa de quem cumprimento as autoridades do governo do Distrito Federal. O governador do Estado do Rio Grande do Sul, o meu Estado, doutor Ranolfo Vieira Júnior. O presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, desembargador José Clus Macedo, na pessoa de quem cumprimento os membros dos tribunais de justiça. A presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira. O presidente do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, o desembargador Amilcar Fagundes Freitas Macedo. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, Rio Grande do Sul, o desembargador Francisco Rosal de Araújo. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, desembargador Francisco José Mexe. Dom Paulo César Costa, cardeal arcebispo da Arquidiocese de Brasília. Os senhores chefes de missões diplomáticas dos 37 países aqui presentes, Canadá, Delegação da União Europeia, Haiti, Irlanda, Líbano, Nova Zelândia, Reino da Bélgica, Reino da Espanha, República Argentina, República Bolivariana da Venezuela, República da Costa do Marfim, República da Costa Rica, República da Finlândia, República da Guatemala, República da Guiné, República da Índia, República da Indonésia, República da Sérvia, República da Turquia, República de Cabo Verde, República de Cuba, República de El Salvador, República de Gana, República de Trinidad e Tobago, República Democrática do Timor-Leste, República do Azerbaixão, República do Cazaquistão, República do Chile, República do Equador, República de Mali, República do Panamá, República do Paraguai, República Federal Democrática do Nepal, República Helênica da Grécia, República Tcheca, República Unida da Tanzânia. O juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, doutor Rodrigo Mudrovich, a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, doutora Renata Gil, na pessoa de quem cumprimentos os presidentes de associações e institutos da magistratura, em especial, me perdoem, da minha Ana Matra e da minha Amatra 4, a senhora Neuza Cunha Takwa Mendonça Martini, vice-cacique do território indígena Tecoa J, Rio Pequeno, Paraty, na pessoa de quem cumprimento todos os povos indígenas. As autoridades e amigos que participam virtualmente pela plataforma Zoom ou nos assistem pelo canal oficial do Supremo Tribunal Federal ou no YouTube e pela TV Justiça. O maestro subtenente Luiz, na pessoa de quem agradeço a atuação dos integrantes da banda de música do Batalhão da Guarda Presidencial. O maestro Eldon Soares dos Santos, na pessoa de quem agradeço a participação dos integrantes do Coral Supremo Encanto. A todos os familiares e amigos meus e do ministro Luiz Roberto. Aos servidores desta casa e do Conselho Nacional de Justiça. A toda a minha equipe que permite que tudo aconteça. Aos profissionais de imprensa. Aos senhoras e senhores servidores e colaboradores também dessa e de outras cortes e do Conselho Nacional de Justiça. A todas as senhoras e senhores. Os discursos horas proferidos que honram o poder judiciário da nação integrarão a história e os anais do Supremo Tribunal Federal. Solicito a todos que permaneçam em seus lugares até a saída dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal e das demais autoridades que compõem a mesa e os cancelos, bem como de seus familiares. Para evitar aglomerações, o cerimonial desta casa orientará o deslocamento para o local dos cumprimentos, enquanto a banda de música do Batalhão da Guarda Presidencial, acompanhada pelo Coral Supremo Encanto, executará um clássico do nativismo gaúcho, céu, sol, sul, terra e cor. Cumprida a sua finalidade, declaro encerrada esta sessão solene, renovando meus agradecimentos a todos. Aplausos Aplausos